Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui convosco hoje, sobretudo numa sala como esta, e dar-vos algumas palavras sobre aquilo que tem sido o nosso entendimento do Governo sobre o turismo acessível e o papel que ele hoje tem numa política de turismo. Sim. Talvez para que tenha um pouco a noção do que é que nos move, dizer-vos que o turismo representa hoje, em Portugal, cerca de 10% do nosso produto interno bruto. É uma porcentagem assinalável, ele é o maior setor exportador português, e para quantificar isto, dizer-vos que no ano de 2013 o turismo deu ao país, só o turismo, só as atividades ligadas ao turismo, deram ao país mais de 9 mil milhões de euros de receitas e por isso foi o setor que mais contribuiu para o equilíbrio da nossa balança de pagamentos. Isto para vos dar conta que o turismo é não só aquela parte mais sexy e de lazer que muitos de nós associamos e que gostamos de ter turistas em Portugal e de os ver, e aliás esta é uma das zonas onde podemos vê-los mais, mas dizer-vos que ele tem uma importância económica assinalável e que se de repente retirássemos o turismo da nossa atividade económica, se o passássemos sequer para metade, Portugal não teria saído da recessão técnica em que se encontrava. E é também um dos setores onde o impacto no emprego é maior. As pessoas podem às vezes não notar, não reparar, achar que turismo é apenas hotelaria e restauração, mas o impacto direto no emprego do turismo é maior, o dobro até, daquilo que acontece na banca ou nas telecomunicações. E é por isso que 8% do emprego em Portugal é turismo e o ano passado 20% do emprego líquido que foi criado, foi criado no setor do turismo. E por isso dar-vos conta de que quando falamos de turismo e também quando vamos falar de turismo acessível e turismo para todos, dar-vos conta de que ele tem uma dimensão muito mais económica do que aquilo que se pensa e tem uma função mais nuclear na vida da nossa economia do que aquilo que se pensa. É dentro deste quadro que nós também podemos dizer que Portugal está no top 20 das economias mais importantes do mundo em matéria de turismo. Somos o 20º país mais competitivo do mundo em matéria de turismo. E as perspetivas que temos são perspetivas de continuar a crescer. É um crescimento que se verifica em quase toda a Europa, e já vou explicar o porquê, porque isso também tem muito a ver com algo que nos interessa para este tema, mas é um crescimento que se prevê no mundo, em particular na Europa e em Portugal, e portanto temos esta noção de que é um setor que já é muito importante, mas terá todas as condições para continuar a crescer. Mas depois há uma dimensão menos económica, mas que também tem a ver com ela, que é mais imaterial, que é o papel que o turismo tem na nossa cultura, na nossa tradição, na nossa gastronomia. Talvez seja eu mais sensível a essa circunstância, porque venho do interior do país, mas é bom ver hoje que pelo país há tradições gastronómicas, sociais, culturais, musicais, que renascem porque há turistas para as consumir e para as levar para casa. E o turismo tem depois este papel, que é também económico, porque cria, gera emprego e faz recriar novas realidades, de fazer perpetuar ou de fazer preservar aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa tradição. Isto porquê? Porque hoje aquilo que o turista procura, e já vão ver em que é que isto tudo influi no tema de hoje, porque aquilo que o turismo hoje procura é aquilo que é único e que não encontra no seu próprio país. Aquilo que é genuíno e que não encontra no seu próprio país. Aquilo que hoje Portugal tem para oferecer, e essa é uma das razões pelas quais Portugal consegue estar hoje a posicionar-se melhor do que há alguns anos a esta parte, é esta sensação de que podemos oferecer algo de único e de genuíno que não existe em mais lado nenhum. E o turismo tem esta capacidade de podermos perpetuar estas tradições e de oferecer esses produtos. Mas é um setor, sendo economicamente muito importante, e tendo esta função mais imaterial, é um setor que concorre com o mundo inteiro. Hoje, com a democratização das viagens, um turista tanto vem para Lisboa como vai para Tóquio, ou para Bangkok. E, portanto, obriga o setor do turismo nacional, quer o setor privado, quer quem gera políticas públicas de turismo, a estar muito mais atento à concorrência e a arranjar forma de competir com todos os outros concorrentes. E, portanto, é um setor que tem necessariamente que estar atento à procura. Hoje já não se abre um hotel, abre-se as portas e ele está cheio. Isso já aconteceu. Agora é preciso ir buscar os turistas para encher o hotel. E olhando para a procura, e começamos a aproximar do tema, olhando para a procura, o que é que nós hoje vemos e o que é que todos os relatórios sobre turismo nos dizem? Dizem-nos que a faixa da população com mais de 55 anos está a crescer de forma exponencial. Estima-se, aliás, que a porcentagem, estes números devem vocês conhecer de cor, que a porcentagem da população da União Europeia com mais de 65 anos cresça de 17,4% em 2012 para 30% em 2060. E que esta tendência é uma tendência crescente, porque a natalidade está a baixar e a esperança de vida a subir. E, portanto, que o número de pessoas com 60 ou mais anos cresce mais de 2 milhões a cada ano. Depois, além disso, olhamos também para as componentes da procura e vemos que o grupo etário dos 65 anos para cima representa 30% dos gastos em viagens organizadas na União Europeia. E que 60% dos séniores da União Europeia fazem férias no seu próprio país, mas 41% faz férias no espaço da União Europeia. Isto, esta realidade e esta tendência crescente começam a fazer-nos acordar para a sensação de que não é possível, para um setor que precisa de estar tão atento à procura, ignorar esta realidade. O primeiro, perante isto, isto é fácil, é uma lá paliçada, os números mostram e, portanto, podemos todos dizer, vamos adaptar e já está. Mas há erros que podem ser cometidos quando procuramos adaptar-nos a esta procura. O primeiro erro, que eu penso que é um erro muito comum, não nestes fóruns, mas na voz populi, é bom, então temos que nos preparar para turistas idosos. Não é que não tenhamos também que nos preparar para turistas idosos, mas é fazer um pouco de confusão entre o que é o turismo sénior, que é um turismo ativo, é um turismo exigente, é um turismo que procura, com as suas adaptações, procura aceder a formas de fruição turística, com um turismo mais associado à ideia de saúde ou médico, que também, portanto, e também nos estamos a preparar para ele. E, portanto, esta ideia de que o turismo sénior é um segmento onde temos que nos preparar para determinado tipo de realidades e não para um turismo ativo, é o primeiro erro que nós não podemos cometer. E temos que olhar, de facto, para esta faixa enorme da população e para aquilo que procura, do ponto de vista turístico. E hoje conhecemos melhor, porque há vários estudos que temos vindo a fazer nesta matéria, conhecemos melhor este público e este perfil e é para isso que nós temos que nos conseguir adaptar e já vou tentar dizer o que é que estamos a tentar fazer nessa matéria. Por um lado, é um público que tende a viajar muito e tende a viajar mais do que as gerações anteriores com a mesma idade e isso é algo que empiricamente podemos comprovar. Possuem hoje um poder de compra e um tempo disponível superior às gerações anteriores com a mesma idade. Tem um perfil heterogéneo de necessidades e motivações e isto é muito interessante porque nos permite precisamente dizer que esta coisa de o turismo acessível ou turismo acessível a sénior que não é uma espécie de um produto qualquer que podemos pôr e que é aplicável a todos, não. É um público muito heterogéneo, quer coisas muito diferentes e muito distintas e tem uma propensão maior para viagens na natureza, cultura e, de facto, bem-estar. Apresenta um perfil que é muito interessante para um destino turístico que é o de ser fiel, tende a voltar ao país onde gostou de estar, procura muito a segurança e Portugal pode, hoje, dentro da Europa Mediterrânea, orgulhar-se de ser um dos mais seguros países do mundo. De acordo com o Global Peace Index, somos o 18º país mais seguro do mundo onde se vive o melhor clima de segurança. Gostam e, portanto, têm uma propensão para consumo de épocas de menor procura turística e, portanto, podem ajudar a combater um fenómeno que nós sentimos em Portugal, sobretudo nas zonas costeiras, que é da sazonalidade, e procuram qualidade, qualidade ambiental, e é por isso que a acessibilidade também se joga com a sustentabilidade, procuram a qualidade paisagística, a qualidade do alojamento, a qualidade da oferta e, portanto, é, ao contrário do que se podia pensar, é um segmento muito exigente. Portanto, o segmento que mais está a crescer é o segmento mais exigente, mas é também o segmento que mais dinheiro tem para gastar. E, portanto, isto significa que temos aqui uma grande oportunidade. O que é que nós podemos fazer para nos adaptarmos a esta necessidade de termos um turismo acessível a todas as idades e a todas as propensões? Em primeiro lugar, é não cair no erro de estigmatizar este segmento e de perceber a sua heterogeneidade e perceber que temos que criar vários produtos. Isto é muito importante porque nós conhecemos bem o nosso país e adoramos o nosso país e, portanto, achamos que tudo aquilo que temos é turisticamente vendável, mas isso nem sempre é assim. E em temas de acessibilidade, por exemplo, nós podemos ter uma extraordinária praia se não houver forma de lá chegar, a praia é um recurso turístico extraordinário, mas não é um produto, porque não se consegue lá chegar. E, portanto, nós temos muitas coisas boas em Portugal, mas temos que as transformar em produto para as poder vender. Mas, do ponto de vista de políticas públicas, em primeiro lugar, tivemos que, e estamos a fazer, rever os licenciamentos, quer dos empreendimentos turísticos, quer agora, coisa que estamos a fazer, a classificação dos hotéis. Para quê? Para permitir maior flexibilidade e para poder premiar aqueles que conseguem adaptar-se a estas novas tendências da procura. O que é que a classificação do hotel tem a ver com isto? Bom, se os senhores tiverem que fazer um hotel e tiverem que querer fazer, cumprir com aqueles pontozinhos todos que lá estão, se eu não estiver a dar pontos à acessibilidade, se eu não estiver a dar pontos a esta adaptação, não há estímulo nenhum para que o empreendimento turístico se prepare para isso. E, portanto, nós estamos a adaptar também o sistema de classificação, estamos a desviar as linhas de financiamento que temos, não para a nova construção, mas para a requalificação das construções existentes, para permitir precisamente que elas possam adaptar-se àquelas que são as novas tendências da procura. O novo quadro comunitário de apoio tem e está a ser trabalhado também para podermos responder aos desafios em termos de equipamentos e isto coloca um desafio quer ao turismo de Portugal, quer às autarquias, porque o turismo não é só, isto é muito importante, o turismo não é só o hotel, o turismo é tudo aquilo em que o turista se movimenta e é por isso importante que as cidades estejam preparadas e que os equipamentos estejam preparados e para que toda a cidade seja fácil, cidade, vila, onde for, que seja fácil a movimentação e o transporte e, portanto, que haja produtos associados. Nós não podemos ter um hotel desgarrado de tudo aquilo que se passa à volta, é preciso criar produto integrado. E estamos também a promover o país. e estamos a promovê-lo de forma a poder tocar naqueles que são os pontos que interessam a estes segmentos. Nós já não promovemos apenas o país como um destino de sol e mar, estamos a reforçar muito a mensagem de que temos uma enorme diversidade concentrada num pequeno espaço de terra, que é o nosso país, precisamente para podermos chegar a segmentos que não procuram necessariamente o sol e mar. E estamos a focar a nossa promoção em mercados que são mercados europeus, que são os nossos mercados mais fortes, mercados emissores mais fortes, e onde esta população viaja muito. E, por exemplo, um dos países onde estamos a fazer um enfoque muito especial este ano, que é na Alemanha, é o segundo país mais importante para nós, em termos de dormidas, e é um país onde temos ainda uma cota de mercado muito pequena, menos de 1%. E, portanto, é um país que tem uma tradição de turismo sénior avançada para turismo cultural e de natureza, e onde nós estamos a querer apostar. E, portanto, também estamos a querer apostar nesta matéria. Mas também era preciso, e hoje isso é visível, sobretudo em cidades como em Lisboa, criar condições para que quem tem ideias sobre como ocupar os turistas, que são as empresas de animação turística, pudessem ter incentivos para criarem produtos novos. E hoje assistimos em Lisboa a várias empresas de animação turística que conseguem, precisamente, garantir a estas populações formas de viver a cidade e de as viver de forma turisticamente muito interessante. Para isso foi preciso, também, desburocratizar o acesso a estas empresas, acabar com muitas das taxas que lhes estavam associadas, nós cortámos cerca de 80% das taxas que lhes estavam associadas, precisamente para permitir que quem tivesse ideias novas para poder colocar ao serviço do turismo, o pudesse fazer. E há também, por parte do Governo, a ideia de que este turismo precisa de noção de segurança, como vos disse, e com isso estamos confortáveis, e a noção de segurança do ponto de vista daquilo que é o acesso a cuidados de saúde e de se sentir que, no caso de haver algum problema, tem um sistema nacional de saúde que é eficaz, onde podem ser atendidos, e, portanto, nós estamos a desenvolver o produto do turismo de saúde, que tem várias vertentes. Tem uma vertente que é, de facto, trazer turistas que querem tratar-se e operar-se em Portugal, isso é uma parte do segmento, mas a outra é vocacionar aquilo que são os nossos serviços de saúde e a prestação dos nossos serviços de saúde para aqueles que nos visitam e que são turistas, e que, só para vos dar uma ideia, são cerca de 14 milhões de pessoas por ano. Aliás, são mais do que 14 milhões de pessoas por ano. Os 14 milhões de pessoas por ano são os hóspedes registados em hotéis que nós temos, mas houve muitos que não ficaram em hotéis, que ficaram em apartamentos ou que ficaram em casa de amigos, e, portanto, o número é mais do que 14 milhões. Mas, de qualquer das maneiras, são cerca de 14 milhões de pessoas por ano. Neste sentido, é muito importante para o Governo contar com a existência de estruturas da administração pública, mas não só, que consigam cooperar entre si para poder criar todo este entorno que é preciso para que o turista cá esteja. Ou seja, não só olhar para eles como turistas, mas garantir tudo aquilo que um turista gosta de ter e que vai muito além do hotel. E, por isso, o papel do Inatel, com quem o Turismo de Portugal colabora e tem colaborado, e que é muito importante porque permite, precisamente, ter uma noção ou um enfoque particular num segmento que tem hoje uma importância extraordinária para podermos continuar a ter as taxas de crescimento que estávamos a ter. Mas há outras entidades públicas que têm contribuído para criar este destino, que ainda precisa de trabalhar-se mais, evidentemente, para ter um turismo mais acessível. O Turismo de Portugal, com certeza, com os protocolos que têm feito com as associações de hotéis e com os guias que têm criado para que os empreendimentos turísticos possam perceber o que é que devem fazer e como é que devem fazer para se preparar para os desafios da acessibilidade. Mas também a Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto Nacional para a Reabilitação, com um projeto de praia acessível, precisamente para permitir que nas praias se possa ter a acessibilidade que é necessária para que todos possam dela fruir. E também a Direção-Geral do Património Cultural, com o Turismo de Portugal, também o acesso aos monumentos, sobretudo porque são uma das joias da nossa coroa. Eu não sei quanto é que eu tinha para falar, mas eu tenho alguma facilidade em falar muito tempo. E, portanto, se calhar já lá vão 15 minutos, que é de certeza mais do que aquilo que qualquer pessoa normal está disposta a ouvir de um secretário de Estado. E, portanto, queria só dar esta sumariar dizendo três coisas. A primeira é que o turismo é um... Hoje, só para contar uma história, porque isto às vezes são coisas que, de facto, me impressionam. Hoje, no Facebook, partilhei uma reportagem que saiu há pouco tempo, há 15 dias, da revista Visão, que era uma reportagem sobre de que forma é que o turismo se está a movimentar. E dá vários exemplos de empresas de animação turística, e não só hotéis. Portanto, emprego gerado por causa do turismo. E depois vou ver comentários, e os comentários são qualquer coisa como pois, um país para servir os outros, vamos todos para empregados de restaurante. E, de facto, a primeira noção que eu gostava de vos dar é que o turismo é muito mais do que esta ideia que se tem, quase servil, de que se tivermos uma economia do turismo forte, somos um país de terceiro mundo. Errado. Nós não temos a culpa que muitos dos países de primeiro mundo não sejam destinos turísticos tão bons como Portugal. E, portanto, quando se diz assim, bom, mas o turismo não tem o mesmo peso na economia que tem na Holanda, ou que tem na Áustria, bom, lamentamos que nem a Holanda nem a Áustria têm as praias que nós temos, por exemplo, e este destino turístico é extraordinário. Portanto, que o turismo tivesse um peso inferior àquilo que tem na nossa economia era sinal que nós não estávamos a saber fazer aquilo que qualquer gestor deve fazer, que é potenciar os recursos que tem e transformá-los e pô-los ao serviço da economia. Portanto, a primeira ideia que eu gostava de vos transmitir é que o turismo é uma área da economia essencial para a economia portuguesa, que vai muito para além do funcionário do hotel que tem uma função extraordinária, diga-se aliás, e há formação nessa matéria nas escolas de hotelaria, para a acessibilidade também. Portanto, que sai fora só disso, tem uma dimensão e um impacto na nossa economia que é muito superior à esfera habitual da hotelaria e da restauração e que é um setor que tem, mercê do destino que temos, mas também mercê do crescimento mundial, tem possibilidades de crescimento e, portanto, é um setor que tem, ao contrário de muitos outros, horizontes de crescimento. O segundo é o de que, ao contrário do que possa parecer da minha intervenção, estamos muito ainda a meio do caminho daquilo que podemos fazer para ter turismo acessível. E, portanto, é um trabalho que temos de ter noção de que se faz com esforço, com inovação, com criatividade e com os poucos orçamentos que temos. E para isso é preciso convidar ou convocar as várias entidades que nisto podem participar. O Estado, com certeza, mas também as autarquias e também o setor privado que tem de perceber a dimensão económica que pode ter dedicar-se a esta faixa da população. Eu acho que a última função do Estado-Estado é dar conselhos a empresários, mas eu neste momento, se tivesse dinheiro para investir, era o negócio que eu faria, era qualquer coisa ligada nesta matéria, porque penso que há muito ainda por fazer para oferecer, para conseguir cativar estes turistas. E o terceiro, dizer que este tema do turismo acessível tem, e foi essa a última ideia que tento passar, tem de sair um bocadinho fora das paredes com que às vezes estes assuntos são tratados, quase com paternalismo ou desplicência, como se estivéssemos a falar aqui de qualquer coisa que não tivesse a capacidade de nos colocar como um país moderno e como um país que gera, de facto, receitas. É porque às vezes há quase uma ideia de quando se fala de turismo acessível se está a falar de uma coisa qualquer, quase de ação social. Também há uma componente. Mas é muito mais do que isso, e portanto é essa a nossa convicção, é assim que olhamos para esta matéria, e é muito importante que se possa dar eco de que aquilo que tratamos quando falamos de turismo para todos e de turismo acessível para todos é de uma enorme oportunidade de emprego e de economia e de nos tornarmos pessoas melhores, que essa é uma das coisas boas que o turismo nos faz. Muito obrigado a todos e a continuação de um bom trabalho e obrigado pela paciência de me terem ouvido. Obrigado. Obrigado.